Olá, bom dia. Eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 9 de novembro. E vamos agora ao Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney. Bom dia para você. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos. Olha, Thaisa, os compromissos do presidente Michel Temer para esta quinta-feira começaram cedo, às 8h30 da manhã, em uma reunião com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e com deputados da base aliada. Esse encontro ocorre lá na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados. Eles discutem a tramitação do projeto da reforma da Previdência, que continua a ser prioridade para o governo. Ontem, pela manhã, o presidente Michel Temer já havia participado de uma reunião com Rodrigo Maia e também com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e alguns parlamentares para discutir o assunto. A proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência já foi aprovada em uma comissão especial da Câmara. E agora aguarda um acordo com os deputados para ir a plenário, onde precisa ser votada em dois turnos e receber, no mínimo, 308 votos favoráveis para, então, seguir para a análise do Senado. Seguindo ainda com a agenda do presidente Michel Temer, às 11h da manhã, ele recebe aqui no Palácio do Planalto Militares da Escola Naval. E às 3h da tarde tem a cerimônia de lançamento do programa Avançar, uma iniciativa do governo federal para a conclusão de obras até 2018. É um programa para retomar obras paradas, que inclui as de infraestrutura e também ações nas áreas de esportes, cultura, saúde e educação. A TVNBR vai transmitir a cerimônia ao vivo a partir das 3h da tarde. Falando agora sobre proteção às mulheres, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União novos artigos aprovados pelo Congresso Nacional e sancionados pelo presidente Michel Temer referentes à Lei Maria da Penha. Os novos dispositivos garantem a mulher em situação de violência doméstica e familiar, atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores previamente qualificados e preferencialmente do sexo feminino. A lei já está valendo a partir de hoje. Thaís, sai com você. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho aí no Planalto. O Jornal Português Diário de Notícias publicou nesta quarta-feira um artigo assinado pelo presidente Michel Temer. No texto, o presidente afirma que o Brasil entrou nos trilhos. No artigo de opinião, Temer escreve que em pouco mais de um ano e meio, o governo pôs em prática uma agenda que consiste no mais amplo conjunto de reformas estruturantes dos últimos 30 anos e tem como pilares o equilíbrio fiscal, a responsabilidade social e o aumento da produtividade. Temer usa uma série de dados que demonstram que a recessão foi revertida. E que mostram que a economia brasileira já cresce por dois trimestres consecutivos. Segundo o presidente, os resultados mostram que a estratégia proposta e executada pelo governo está certa. E afirma que o Brasil deixou a crise para trás e retomou a trilha do desenvolvimento. O artigo pode ser lido na íntegra na sessão de opinião do site do Jornal Português Diário de Notícias, no endereço www.dn.pt. Após se reunir com o presidente Michel Temer e parlamentares para debater a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a destacar a necessidade da aprovação da reforma ainda este ano. Segundo ele, a medida vai dar mais confiança e solidez à economia brasileira. Isto vai garantir que as contas públicas estejam saudáveis no futuro. Que o Estado brasileiro não vai ter problemas na frente de insolvência, de problemas financeiros graves. Portanto, isso garante confiança na economia, garante criação de emprego, garante inflação baixa, juros mais baixos e, portanto, uma melhor situação econômica para todos. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. É nos postos que a população tem acesso a serviços como acompanhamento pré-natal, exames laboratoriais, vacinas e medicamentos. Para melhorar o atendimento, o governo vai informatizar todas as unidades básicas de saúde do país até o final de 2018. O prontuário eletrônico trará economia de recursos e facilidade para os pacientes. 100% dos serviços da atenção básica informatizados até o final de 2018. Essa é a meta do Ministério da Saúde com o lançamento de um edital que credencia empresas para prestar serviços de conectividade, fornecer equipamentos e dar treinamento. Para o governo, a medida vai reduzir custos no Sistema Único de Saúde e melhorar o atendimento à população. Haverá, seguidamente, a integração com a saúde ambulatorial, com as consultas especializadas, exames e também com a hospitalar. De modo que tudo que acontece na saúde de cada brasileiro estará no seu registro eletrônico de saúde, disponível para que nós possamos avaliar essas ações e definirmos as melhores políticas de saúde pública que o Brasil possa ter. Após a implementação do sistema, a economia no Sistema Único de Saúde deve chegar a 22 bilhões de reais. As informações dos usuários vão estar interligadas e disponíveis em todo o país. Isso vai facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, o atendimento e o diagnóstico dos pacientes e melhorar o controle dos gastos públicos. O investimento inicial é de um bilhão e meio de reais por ano, podendo chegar a 3,6 bilhões em 2019. As mais de 42 mil unidades básicas de saúde em funcionamento no país serão beneficiadas. Serão adquiridos 311 mil 177 computadores, 293 mil e 70 tablets, 138 mil 545 impressoras. O valor mensal pago pelo Ministério da Saúde às empresas deve variar de 4 mil reais a 7 mil reais, de acordo com a estrutura de cada unidade de saúde. Com o novo sistema, os pacientes vão poder acessar os seus dados como prontuário e caderneta de vacina, agendar consultas e acompanhar a lista de espera para cirurgia nos seus smartphones ou em qualquer computador conectado à internet. Isso facilitará muito o acompanhamento e quando ele estiver fora de casa, se ele mora numa cidade, trabalha na outra, se ele estiver de férias e tiver um problema, em qualquer lugar, através da sua impressão digital, ele tem acesso a todo o seu prontuário de saúde. As novas regras do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foram aprovadas nesta quarta-feira pelo Plenário do Senado Federal. Entre as novidades do novo FIES estão a oferta de vagas a juros zero, flexibilização no prazo de carência e mais atenção à qualidade dos cursos que oferecem o financiamento. O texto segue agora para sanção presidencial e, em seguida, se converte em lei. As mudanças passam a valer a partir do próximo ano para contratos fechados no primeiro semestre de 2018. De acordo com o Ministério da Educação, o novo FIES vai gerar 310 mil vagas e será composto por três faixas. Na primeira, serão oferecidas 100 mil vagas a juros real zero para estudantes com renda familiar per capita mensal de até três salários mínimos. Já as modalidades 2 e 3 estão destinadas a estudantes com renda per capita mensal de até cinco salários mínimos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri